Foi ótimo, a gente resolveu jantar fora, viu? Eu não aguentava mais ficar trancada dentro de casa. Você conseguiu tirar da cabeça aquela história da Rebeca? Não, não consegui entender nada, nada, nada. É muito esquisito, não é? Já falei pra você, viu? Pra mim, agora que ela ficou viúva de novo, não vai ter mais a roda de amizades do marido, agora ela vai precisar das amigas outra vez. Não foi quando ela ficou viúva da primeira vez que a gente se conheceu? Foi. Agora eu achei tão esquisito, Pia, uma coisa. Por que ela quis embora quando o Guel chegou? E ela insistiu em sair pela porta dos fundos, hein? Não é esquisito? Pra mim, esse último marido aí deixou a Rebeca meio gira, viu? Não, porque ela mudou da água pro vinho, você viu? Pia. Tá vendo naquela mesa lá? Você conhece aquela moça? Aquela de cabelo comprido, morena? Pelo amor de Deus, não aponta. Para, Leudora. Não aponta. Para, deixa que eu olho discretamente. Parece que eu conheço essa mulher de algum lugar. Pê, ela tá o tempo todo olhando pra cá. O que será, hein? Hum, não gosto desse negócio de mulher olhando pra mim, não, hein? Não eu. Olha, Pê. Olha. Ela vem vindo pra cá. Boa noite. Desculpa, a gente se conhece de algum lugar, hein? Pode ser. Meu nome é Leila Assunção. Quem que é? Ah, Assunção. Aquela que escreve pra teatro? É, escrevo. O quê? Você escreve peça de teatro? É. Adeus, junto com o Isabel. O que ele tá fazendo aqui? Hum, tá bom, Isabel? Tá. Tá bom. Você pode começar a falar logo se quer comigo, viu? Tchau. Tchau. L, A. L, A. O que significa isso? L, A. Eu já te falei. Pra mim, é L alguma coisa. E o que é o agente tá chegando perto? Nós estamos cada vez mais perto de desvendar esse mistério todo. Olha, Camila, eu prometo me concentrar nisso daqui a uma semana, tá bom? Não, mas como daqui a uma semana? Daqui a uma semana pode ser muito tarde. Mas, Camila, o meu problema agora é arranjar uma armadilha pra pegar o leopardo. É esse que é o meu problema agora. O, 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 o Farnese é um cara legal, mas ele não brinca em serviço. Se, se ele diz que vai me prender se eu não colocar na mão dele o verdadeiro leopardo, é porque ele vai me prender realmente, eu conheço ele. Sei. E o que que nós vamos fazer pra capturar essa fera? Bom, a gente vai dar uma imensa festa lá na casa do seu tio Aparício. Tá bom, nós vamos dar uma imensa festa lá na ca... O coitado não tem nada a ver com essa história. Eu vou te explicar o que a gente tem que fazer. O que foi? O que que tem? É A. O que é A? Pode ser A de Aparício. Pode ser A de Aparício. Ou Aldonza. Será?